Os afegãos receberam com festa nesta terça-feira o atleta Houla Nikipa. O jovem de 25 anos é a estrela do taekwondo do país. Ele que ganhou a primeira medalha da história do Afeganistão em Pequim 2008, repetiu a façanha nas Olimpíadas de Londres e voltou para casa com o bronze. Ainda criança, aos 10 anos, Nikipa era obcecado pelos filmes de artes marciais estrelados por Bruce Lee. Enquanto o país em que vivia era devastado por uma guerra civil, ele foi para uma academia de taekwondo com o irmão. Agora, 15 anos depois, Houla Nikipa é uma das poucas alegrias deste povo, que substitui armas por instrumentos, mesmo que por algumas horas.